Tina! Cê tá bom, Platina? Começando aqui mais um vídeo de Lash, então, né, Pratinovski? Tô jogando aqui no sedorzinho solo 3x, né, galera? Fugindo um pouquinho desses porcaria de raça, né, tropa? Enfim, fugindo da raiva de passar no Lash. Não adianta excluir o jogo, bem, não adianta sair do jogo, porque você sai do jogo, mas o jogo não sai de você, né, Pratinovski? É assim que funciona, infelizmente, né? É um vício danado, né, galera? Bom, esperamos que lance o mais rápido possível, o mais breve possível aí, o famoso Projetivo, né, bem, que é o jogo que vai bater de frente com o Lash Slange, né, galera? Que pode trazer, então, uma concorrência à altura do Lash. Fazendo assim com que eles finalmente arrumem, né, galera, esses bugs aí. Apesar de que se lançar outro jogo, né, não importa se vocês arrumarem bugs, se vocês tirarem rápido, não vai importar muito, né? Ah, falando nisso também, galera, eu tomei banho na minha conta do iPhone, tropa. Tomei banho de 10 anos, foi anteontas, se não me engano, e aí fica aparecendo uma atualização, galera, pra você atualizar, pra conseguir entrar no jogo. O problema, galera, que essa atualização, é, ela, você atualiza o jogo, só que ela continua aparecendo pra você atualizar. Mesmo depois de já ter atualizado, tropa. Eu não sei se tá acontecendo isso com outras pessoas também, que, é, usuários de iOS, né, iPhone. Ah, mas você deve ter tomado banho por causa de bug. Bom, galera, se fosse por causa de bug, eu teria tomado banho na minha conta principal, né, galera, e não na conta do iPhone, né? Esses dias atrás, eu vi a galera, é, falando que tinha tomado banho na conta do iOS, né, a galera falou, Ah, mas o cara usa o hack, depois fala que não usou nada. Mas a conta iOS, cara, iPhone, não tem como você usar hack, nem data, nem nada que seja, é, de trapaça no jogo, tá? Mas se existe alguma coisa de trapaça no iOS, iPhone, é, eu acho que só usa o SPSH que conhece, né? É por isso que tem muitos jogos, né, jogos famosos aí, que só funcionam em iOS, galera. Porque não tem como você usar hack ou, enfim, mexer nas partes do jogo, qualquer coisa assim. Aí eu fui atrás dos patinotes, mas acabaram desistindo, tropa. Vou farmar que eu ganhei mais. Bom, eu escolhi o meu local de fazer a base aqui, já, tropa. O que eu vou fazer por aqui mesmo? Vou fazer uma base quadradinha, um charbonzinho, né? Aí depois, quando... Ó, já tá noitecendo também. Vou gravar só um quadradinho aqui, galera, eu vou cortar o vídeo. Aí eu vou voltar formando rua quando estiver amanhecendo já, eu volto com vocês. É ruim demais, galera, ficar gravando vídeo de noite assim, no jogo. Aí, galera, tava formando rua, eu tô com 586 peças já. Lembra que o servidor, tropa, é 3x, só que não é 3x igual... É bom, é como se fosse um servidor blog, galera, 3x. Só que o 3x daqui, tropa, tudo que você pegar vem 3x, tá? Não é igual, exatamente igual um blog ali, que é só nos minérios, é peça, alguma coisa assim, né? Ó a platina aqui. É, platina! Você tá bom, acabou de nascer, ó. Tome, ó, já não contou dano. Tome, não contou dano de novo. Tá social, mas eu também tô errando no cutelado aqui. Ó, tome, mas não contou dano de novo, mas não é possível. Tá no tiro, então. Ó, 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 agora contou. 34, tomou 80, morreu igual a bosta. Isso até no chão, eu ia, gente, o... a cutelada. A tramontina no platinóvis. A respeito da minha conta do... do iPhone, galera, eu já mandei o e-mail pra eles lá, tô esperando que eles responderem, até agora não responderam também. Se tem mais alguém que tomou esse famoso bando no iPhone também, né, galera, comece no vídeo. Vou deixar no vídeo aqui na tela, deixa eu chamar, tá? Deixa eu chamar, tá? Deixa eu chamar primeiro, galera. Vou botar no 15. Não conta dano de jeito nenhum, galera. Agora acabou a munição, meu Deus do céu. Toma, toma, errou. Não conta dano de novo, pelo amor de Deus, ó. Reza pra liberar dano, velho. Agora aqui é literalmente, galera. Reza pra... ó, acabou a munição, agora vai no... No tramontina. Vem aqui, batinóvis, que sentiu o poder da tramontina do órgão, bem, acabou a munição dele também. Vem aqui, batinóvis, que toma, olha a faca, olha a faca, olha, prate, calma, cinderelo. Não me mate, bem. Tome. Opa, 74, boa. Já ficou, Zaroio. Calma, lagartixa, onde você vai, bem? Volta aqui, gondoréi. Vamos trocar um VPPzinho de tramontina. Ah, aqui é a base dele, ó. Tome. Filha da mãe, desgramado. Mas eu vou, vou focar no meu loot, né, vou farmar, tem que aprender a bomba a óleo. Bom, tropa, aqui eu não sei se as formas também tá mais rápido, né, 3x, porque eu coloquei ferro pra queimar ali, os ferros praticamente já queimou tudo, galera. Só o carvão que tá demorando, ó, acho que ele vem atrás de mim. Só o carvão que tá demorando um pouquinho, galera. Mas o ferro mesmo que você coloca na forma pra queimar, ele queima muito rápido, tropa, muito rápido mesmo. Opa, logo isso daqui, né, que senão quem vai tomar o famoso aqui sou eu. Esse servidor aqui eu tô demorando até um pouquinho mais, galera, pra conseguir aprender a bomba a óleo e começar a raidar, né. No servidor de loja eu consigo raidar em questão de uma hora, 40 minutos, às vezes. E aqui que é tudo mais rápido, eu tô demorando mais do que no servidor oficial, tropa. E sem falar, galera, que aqui é o servidor 3x e é tudo 3x. Galão de combustível que você pega é três vezes. Minério aí de árvore, né, madeira, pedra, ferro, sufuro, tudo que você pega, galera, é tudo 3x, tá. Peça também. E por mais que até as peças, galera, é 3x que você consegue. E mesmo assim, ó, ah, fiz minha lambretinha aqui, tropa. Essa aqui eu, a última vez que eu recarreguei no jogo, eu ganhei essa lambreta aqui, ó. Eu achei ela bem bonitinha, até achei que ela fosse uma skin da moto, né, daquela moto normal. Só que eu lembrei que eu não tinha comprado a moto, né. Aquela moto você compra ela por 10k de ouro, né, tropa. Eu nunca comprei porque eu sempre usava, né, os ouro, as moedinhas do jogo pra comprar a caixa de talento. Agora eu tenho o dinheiro lá pra comprar a moto, ó, mas eu acho que eu não vou nem comprar também, não. Ah, desgramado, galera. Eu quero já upor a base ali, ó. Bom, mas também demorei 3 horas e pouco, galera, só pra conseguir fabricar as bomba-óleo. Aprendei a bomba-óleo até que aprendi rápido, né. O problema é pra queimar o sulfuro, né, e o carvão, eu tive que farmar o sulfuro ainda, não tinha farmado. O sulfuro até queimou rápido, o problema foi o carvão. Ó, já vamos ver aqui em frente a nuclear, quer dizer, em frente a harbo, né. Ah, o pratinho dormindo. Ô, pratinho, nós vamos acordar bem. Já amanheceu, tatinha. Mas não se preocupe não, eu vou te dar uma passagem diretamente pra praia. Ah, bando! Quase que eu morro na bomba, hein. Se não fosse o caso, eu teria morrido. Cuidado, pratinho, a bomba vai explodir. Eu falei, pratinho, eu falei que a bomba explode. Tomara que ele tenha ferro, galera. Eu preciso muito de ferro pra upar a base. Eu peguei só os dois quadradinhos lá, precisa de steel também pra upar o quadradinho. Nossa senhora, tanto de loot. Ó, nova máscara, boa. Eu vou chegar na base, vou aprender ela. Ah, mas pior que não tem peça. Eu tenho que aprender seringa também, tenho que aprender SMG. SMG eu acho que não vou aprender não, galera. Ó, ferro tem bastante também, ó. Nossa, 4k de ferro, galera. Deu, ó, 800 peças, boa. Acho que eu vou comprar um rastreador também. O problema é que os caras estão rastrando. Tem cara aqui. Pratinho! Você veio aqui buscar a loot pra gente não? Você vai perder só o loot, bem. Droga, ele tá de SMG. Bom, não sei se é SMG ou sem automócio. Eu sei que ele tá com arma. Deixa eu colocar mais cara aqui. Eu vou pelo teto, galera. Como eu deixei aberto na frente, vou fazer um azuleiro com esse pratinho. Ó, tropa. Se liga só o que eu vou fazer com esse pratinho, né? Pra ele aprender como é que dá counter-ride no alfa, bem. Oi, pratinho! Liberar dano, liberar dano, bom, 44, bom, 16, bem. Pratinho! A testa! Ah, ele tá de pistola também. Ô, mãe, por que ele tava com as duas mãos na arma? Ó, eu também vou, né? Liberar dano, liberar dano, liberar dano. Liberar dano, reza pra liberar dano. Não liberou dano, meu Deus do céu. Não conta dano, não sei o que eu vou. Só o que eu vou. Só o que eu vou. Só o que eu vou ter feito. Tô muito certeza de que ele morreu igual a bosta. Que não respeitava, bem. Pratinho! Vai usar o reviver, vai. Ah, agora que ele viu que é eu que matei ele, ele vai usar o reviver, galera. Certeza. Tenho certeza que ele vai usar o reviver. Ó lá, falei? Boa, pratinho, boa, galera. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu já vou cair com a parede na mão, ó. Boa! Muito obrigado, pratinho. Ó, tamo junto, nóibé. Agora o seu loot é meu também. Ah, pedra, infelizardo. Beleza. Cadê a pratinha? Vamos meter uma bomba. Olha, eu já usou o reviver à toa, né? Coitado, pratinho. Ó, viu? Com essas paredes, os sistemas que me subiram em cima. Subir embaixo não tem como, né, pratinho. A força pra ele não subir, olha aí. O dano dele tá dando mais dano do que o meu, do que a minha pistola no revólver. A bomba não foi? Ah, agora foi. Ah, banho, pratinho. Cuidado que vai explodir aí, viu? Corre, bem. Ah, pratinho, mas você também, né? Eu avisei, vai explodir, bem. Eu avisei, você não quis correr, por quê? Eu te falei, pratinho, ó. Corre que a bomba vai explodir. Eu acho que nem é ele, não. Já deu liberação. É o outro que tá ali, ó. Será que tinha loot? Vamos ver. Ah, bom, galera. Vou deixar o print aí na tela pra vocês, tá? Pra quem tiver iPhone também. Provavelmente tomou ban, né? Justamente por causa dessa atualização, galera. Assim que você vai tentar entrar no jogo, aparece a notificação da conta banida. Em seguida, já aparece pra você abaixar a atualização. O problema é que essa atualização, galera, você pode baixar quantas vezes quiser, que ela vai continuar aparecendo, trova. Já atualizei o celular, já destruiu o jogo, baixei de novo e continua pedindo pra atualizar, trova. Já atualizou o jogo, tá? Não é falta de atualizar. O jogo já foi atualizado. Essa atualização que eles pedem pra atualizar. O problema é que mesmo que você atualize, continua aparecendo pra você atualizar novamente. Sempre vai ficar assim, uma coisa infinita, trova. E a conta só vai ser liberada depois que atualizar, né, bem? Por quê, galera? Essa atualização ali, no caso iOS, não sei se chegou um pouco depois, né, trova. Mas é aquela atualização que veio, que mudou a questão dos talentos. Ficou 5 horas de atualização, né? No caso, a minha conta do iPhone, né? Ela ficou com a configuração antiga ainda, né, trova. Então, aparece as configurações antes da atualização, né? Que é aquele talento antigo ainda. Porém, eles não deixam você jogar na conta. Somente depois que atualizar. O problema é que você atualiza e continua pedindo pra atualizar, né, trova. Se mais alguém que joga em iPhone também tá com esse problema aí, comenta no vídeo, bem. Já mandei e-mail lá pro suporte, trova. Só que até agora também não me responderam, né? E assim, tem certeza também. Eu trago mais notícias pra vocês, caso tenha mais alguém com esse problema. Ah, bamba! Caso tenha mais alguém com esse problema, já resolvo também, né, trova. Bom, eu sabia que eu bastava de fé aqui, galera. Só que eu vim assim mesmo, porque eu tenho esperança que o cara abre a porta, né? Se ele abrir a porta, eu já coloco a bomba diretamente no gabinete, né? Ô, desgramado! Caramba, Platina, o que que você fez? Você me estragou meu raid, Platina! Vai, abre a porta, Platina. Vai, abre a porta, vai. Opa! Não é ele não, eu tenho um cara aqui. Platina! Vou poder dar counter raid no alto, tomou 19. Ó, pula, gazelo! Vai, pula! Vai pulando e eu vou te dando chumbo Platina! Que turde, pessoal! Que surpresa! Eu tô aqui, velho! Liberador, liberador! É, liberador, tomou 19 de novo, tomou 13. Meu Deus do céu, recarrega, puxa a outra pistola! Afa! Recarrega, toma liberador, tomou 9 de novo, tomou 9 de novo, tomou 13. Meu Deus do céu! Puxa a semi-automática, tomou 30, tomou 20. Meu Deus do céu, perdi minhas contas! Não vou não, gazela! Boa, passarinho! Munda todinho seu, viu? Corre, bem, corre, porque senão você vai tomar o famoso. Como é, servidor, é móvel, não conta dano ainda. Se o cara estiver voando, é pior ainda. Não adianta nem se atirar, só gastar munição. Ah, troco, acho que eu vou embora pra base. O cara não vai abrir a porta aqui, não. Se eu tivesse bomba, dá... Ah, ele upou a fundação também, ó. De qualquer forma, ele ia ter bomba pra raidar, não. Tem, acho que mais 15 bomba-olho na base só, que dá pra fazer, né? 15 bomba-olho. Chegando na base, igual eu vou limpar as forras, ver o que dá pra fazer de bomba. Então, outro jarvãozinho lá do outro lado do mapa também, que dá pra raidar. Vou ir lá correndo também pra raidar. Tô escutando barulho de tiro aqui, troca, vou dar uma olhadinha, ver se o cara não abriu a porta, né? A ver se vai trocar PVP, sai correndo, deixa a porta aberta. Ó o cara aqui, ó. Vai, batinha, liberada, tomou, liberada, não reza, vai, liberada, não pula, gazela, pula, gazela! Calma aí, Cinderela, você vai pra onde, bem? Você vai tomar o famoso, você vai perder seu luteo pra cima. Tomou, reza, vai, liberada, não reza, vai, vai, tomou 29, tomou 27. Tudo bem, esse, meu Deus, você tomou 37, platina, já tá no desespero! 37 de novo e a vida desse platina já tá nas últimas, meu Deus, não corre na platina, pula, gazela, vai! Voa, passarinho, o mundo é todinho seu, voa! Voa, corre pra salvar seu lute, vai! Deixa eu ver se eu consigo acertar um tiro, pelo menos um tiro, ó, acertei, mas não conta dano adianta, troca. No chão já não conta dano, imagina no ar, então, olha aí, atirei de novo e não contou dano. Ah, tá indo lá pra base. Nossa, pior que eu tenho o... Vou fazer o seguinte, tropa. Vou tentar palatar esse cara. Ele tá rilando, ó. Vai, patina! Socorro, nossa, cara, que ele mata, liberada, 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 não reza, vai liberada, não reza, vai liberada, não reza, não reza, não reza, não, reza, não 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 reza! Tomou 18! Minha conta já foi 30 e 10, tomou, opa, tomou 5 na minha moto, calma, off, não explode a própria moto, meu Deus do céu! Tomou 37 de novo, tomou 37 e morreu com a bosta! Agora a chance dele me matar é nem 100%, meu Deus do céu, nossa o senhor é que me deu um tiro aqui agora, minha cabeça, minha vida foi pro peleleu, não adianta meu Tinoza, você vai morrer de qualquer jeito, oh, falta que faz uma granada aqui agora, viu, também tem um reviver pra Tinoza, não se preocupe, você vai sair perdendo de qualquer jeito, nossa, eu vou usar meu reviver, ah, eu uso, vou usar, vou usar livre, corre, pula igual a gazela, imita um sereleco, tomou 16, oh, tomou 16 de novo, nossa, Nossa senhora, galera, não posso morrer piscada, meu Deus do céu, tomou 16, 10, quase 14, morreu com a bosta, a platina respeitava bem, usa o seu requeiro à toa, pula, bom, eu também, né, eu ia perder uma sereleco automática só, também que eu não aprendi ainda, galera, não tem outra, é a única arma que tá contando mais dano é ela, vambora, e pior que não compensa prender ela não, galera, porque ela usa corpo de famas, né, se eu não me engano, ou não, depois tem que olhar ali, mas que não compensa prender não, troca, daqui a pouco já começar a fazer sala de cartão, já acho uma famas, vai um drop aí, Acabei de achar uma outra base ali, troca, tá de fé, só que ela tá uma parede de pedra também, né, então eu vou lá, tenho esperança que o cara abre a porta, né, galera, o cara dá liberação, sai correndo no apuro, e acaba deixando as portas abertas, né, troca, aí eu consigo entrar dentro da base, e raidar com 12 bombons, né, 10 na parede, e mais 12 no Gab Nelson, né, bem? Até hoje não arrumaram, olha aí, não arrumaram o bug ainda, galera, meu Deus, mas eu acho que é só de subir na fundação, né, troca, porque na parede sobe normal, eu não sei por que que eles fizeram isso daí, é outra coisa também, aí, ó, é só uma porta, galera, nossa, se ele abrir essa porta aqui, ele tá lascado, rezar pra ele abrir essa porta aqui, galera, ele tá ocupando tudo pra estilo já, ó, patiné esperto, boa, muito inteligente, Patinovis, Eu não entendi por que que o pessoal quadradinho, ele trancou, né, colocou outra porta, vamos quebrar aqui, galera, vamos esperar que ele abra a porta, né, que ele sai correndo no apuro, e a base dele é feita em cima de uma garagem, ó, aberto, patiné esperto, ele fez a base dele em cima de uma garagem, aí, ó, vamos só esperar aqui agora, ver se ele abre a porta, se não abriu essa lascada, é 10 bomba óleo gastado, jogado no mato, ele fez a base dele em cima de um, Junto com uma garagem, troca, olha só que legal, muito top, galera, ó, tem um cara chegando ali, galera, não sei se é o dono da base, latindo, mas não é possível, não consigo arraidar ninguém sem tomar contra a rádio, troca, não é possível, parece que os caras ficam seguindo o mato inteiro, vai, Patinovis, ih, droga, ele tá de SMG também, lascou-se, nossa senhora, ferrou, troca, tá de SMG e sem matomato, Não tenho o que fazer, Patinovis, aqui, não adianta, ó, Jay, tá perdido mesmo, vambora, já liberado, e retos, vejam,ладos, tira ofé, velho, apercei, velho, não aparte, e tem um rodo, esse aqui, me matou igual a bota, tira a respeito ao, afraid, caramba, 9 bombólios, não foi bem belelé, o troca, Bosta, pior que eu tenho outro revivere, mas não resgatei, mas não adiantava também, não, eu ia morrer de qualquer jeito, Vamos dar a limpeza nas forsade aqui, galera, Então, ó, outra base, ali, lá, vou gastar acho que 13 bomba óleo só, Mas tem que ter luxo, né, tropa? Ah, 48, vai dar 480 pólvora só Bom, Platinovski, tive que esperar um pouco pra fabricar as bombas, né, galera Porque tava faltando pólvora Mas vamos lá Tem uma outra base pra raidar ali, um jarvãozinho Tem que raidar um quanto antes, né, tropa? Os caras tão entrando agora no servidor Daqui meia hora já tá todo mundo com base de ferro, né Não sei porquê, mas lá fora é de ferro, galera Eu acho que tá queimando mais rápido Não sei se é talento também Tem um talento lá que você upa, né E você acelera um pouco mais as forjas Eu não sei se é isso, porque aqui no caso é só a forja do ferro, galera Que tá queimando rápido A do sufrido e o carvão tá queimando normal Não sei se deu pra escutar, tropa, por causa do barulho das bombas Ah, mano Dá que explodir, velho Não sei se deu pra escutar por causa do barulho das bombas, tropa Mas as forjas de ferro tá queimando mais rápido E as forjas de carvão e sufrido tá queimando mais rápido Não sei porquê Ou a impressão minha também, né Pode ser por aí a cabeça do Platinowski Chegando no final de semana, né, tropa Coitado Coitado do Platinowski Meio de semana já tá sonhando com o final de semana, né, bem Aqui Opa, deixa eu trancar aqui, ó Deixa eu aberto, tá vendo Aí eu tomara o famoso Tomara que tenha ferro e sufur aqui, né, tropa Carvão tá... Opa Resistor Se ele não tivesse resistor, galera, eu ia ter que voltar pra base de apé Que a moto tá com, acho que, 11 só de resistor 11 ou 20 Ó, pouquinho de sufur 1 milhão de sufur só o cara farmou Estil Nossa senhora Vamos farmar, Platinowski Opa, 1k de carvão Não sei o que ele vai fazer com isso Nossa, não tinha nem um baú aqui, meu Deus do céu Pior que eu nem buguei Miro aqui, galera Eu ia nem armar a raiz que não Nem qualquer Nem baú não tinha Ó, o luxo gabinete Esqueci de pegar Nossa, 19 de ferro, Platinowski Você não tem vergonha não, Platinowski Hein, Platino Bom, vambora, galera Vamos guardar esse loot aqui Só lembrando vocês também, tropa Ó, tinha 21 ainda Pra quem não é inscrito no canal Já se inscreve e deixe seu like bem Amanhã tem continuação, Platinowski Bom, galera Tem vários e vários bugs também Que eu descobri do jogo, tá Em breve eu vou trazer um vídeo novo pra vocês aí Sobre bugs do jogo, tá, tropa Um vídeo especial aí de bugs avançados, né E é isso, tropa, o vídeo de compra aqui Valeu